No carnaval não pode faltar fantasia, não podem faltar super-heróis do cinema, personagens de videogame, memes da internet. Todo mundo quer vestir uma fantasia criativa e chamar a atenção no maior pré-carnaval de Terezina, o curso da nossa Cidade Verde, que vai acontecer no próximo sábado. E quem tiver o look mais criativo do curso da nossa Cidade Verde, pode levar um prêmio de mil reais para casa. Vamos ver as fantasias e entender o concurso que está sendo realizado pela Prefeitura esse ano no curso. As fantasias se tornaram uma atração à parte no curso de Terezina. As pessoas capricham para fazer algo que chame a atenção. E há uma semana da maior prévia de carnaval do estado, a procura nas lojas aumenta. Não precisa gastar muito para garantir uma boa produção. Com até 40 reais você consegue sair bem na folia. Opção tem muita. Personagem de filme, de desenho animado, princesas, mas as mais pedidas têm sido as de super-heróis de cinema. Nessa loja, algumas fantasias de heróis não estão mais à disposição. Já foram reservadas com muito tempo de antecedência. A empresária afirma que precisou aumentar a produção e ainda assim não consegue dar conta de tantos pedidos. Estamos achando melhor do que o ano passado. Começou um pouco mais cedo, mas a expectativa é que uma proximidade que melhore ainda mais. E esse ano o folião tem um motivo a mais para caprichar na fantasia. É que a prefeitura lançou o primeiro concurso de fantasias do Corso de Teresina, que vai premiar as 10 produções mais criativas com mil reais cada. É para cair na folia com estilo e ainda ganhar uma graninha. A criação do concurso de fantasias tem a ver com uma mudança no perfil dos foliões do Corso. Muitas pessoas preferem aproveitar a festa a pé. Dá oportunidade às pessoas que com o passar dos anos, as pessoas deixaram mais de participar nos caminhões e resolveram vestir a fantasia e ir no chão. É uma festa muito bonita, muito animada. E aí resolvemos premiar as 10 melhores fantasias. Para participar do concurso de fantasias do Corso, é preciso tirar uma foto em um dos painéis que ficarão nos dois portais de entrada do Corso, publicar a foto no Instagram com a hashtag FantasiaCorso2019 e marcar o perfil da Fundação Municipal de Cultura, o arroba cultura underline THE. A comissão julgadora irá escolher 30 fantasias mais criativas, que serão publicadas no perfil arroba cultura underline THE. As 10 fotos mais curtidas levarão o prêmio de mil reais cada. A novidade serão os quatro palcos temáticos que nós vamos dispor no entorno da avenida. O palco de machinhas, o palco de axé music, o palco de samba e pagode e o palco de funk. Vamos agradar a todos os públicos, não só dos caminhões que vão desfilar, mas sim agradar a todos.